O assunto é Copa Paulista. O Noruska bateu o Barretos neste final de semana pela competição e a vitória garantiu cinco pontos de vantagem consolidando a equipe já no G4, o grupo de classificação. Jogo difícil, obrigado, mas deu Noruska 2 a 1. O jogo começou equilibrado no Alfredão, mas logo aos sete minutos do primeiro tempo, Barretos abriu o placar com um gol de Moreto na cobrança de falta, 1 a 0. Depois do gol, o Noruska foi para cima do adversário sem sucesso. Aos 24 minutos, no descuido do goleiro, Romarinho marcou 1 a 1. Com pouco mais de meia hora de partida, o meia velica sofreu falta dentro da área. Pênalti cobrado por Fernando Russo no cantinho da trave, 2 a 1 para o Noroeste. A partida teve muitas reclamações dos jogadores e também cartões amarelos. No total, foram nove advertências. No segundo tempo, apesar da pressão dos dois lados, nenhum gol foi marcado. Para a alegria do torcedor, vitória para a equipe da casa. A intenção do torcedor é a mesma nossa, o torcedor pode ter certeza disso, eu também quero um time no ataque, um time que faça muitos gols cada jogo. Com a vitória, o Noruska se classifica entre os quatro primeiros do grupo 1. A próxima disputa será contra o Marília, em casa, na quarta-feira. O adversário perdeu para o Santa Cruzense por 4 a 1 no final de semana. Dois jogos em casa, precisando do resultado, na largada conseguimos fazer essa vitória. E agora já começa a preparar para o Marília, sabendo que o jogo é muito mais difícil. Mas o que é importante nisso é que nós mudamos de posição na tabela. Isso nos dá aí um pouquinho mais de tranquilidade até o jogo do Marília. Jogo bem difícil, a gente sabe como é o clássico. Na terceira rodada teve também esse clássico, foi complicado, foi um jogo que patou 0x0. Todo mundo sabe também do dever que tem que fazer dentro de casa. Então a gente precisa ganhar, precisa chegar, ganhar e definir nossa classificação. E contra o Mar que é clássico regional, aí o bicho pega.